A mensagem de Mike Tyson, a P. Diddy, vai surpreender muita gente. Em meio à polêmica envolvendo acusação de tráfico sexual e outros crimes, Sean Diddy Combs, preso desde 16 de setembro, recebeu apoio do ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson. Em entrevista ao Daily Mail, o boxeador demonstrou surpresa em ser associado ao artista com quem mantém uma longa amizade. — Espera, eu sou sinônimo de Diddy? — Bem, isso é legal — comentou Tyson. — Eu nunca soube disso — continuou. Mike Tyson também expressou seu apoio ao rapper. — Desejo o melhor para ele. Na vida, desejo o melhor para ele — afirmou. Tyson e Diddy mantêm uma amizade antiga, desde o início da carreira do rapper. Os dois foram vistos juntos em diversas ocasiões, como no Festival de Cannes, em 2008, em uma luta de boxe no Madison Square Garden, em 2004. Em 2017, eles assistiram juntos a famosa luta entre Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor em Las Vegas. No ano passado, Tyson falou abertamente sobre sua amizade com Combs, descrevendo o músico como uma pessoa incrível e brincando ao chamá-lo de Sugar Diddy. — Eu o conheço há muito tempo, antes mesmo de ele ser Diddy — revelou Tyson em uma entrevista ao PBD Podcast. — Quando me tornei campeão pela primeira vez, ele já estava por perto — completou. Se gostou, compartilha esse vídeo. Obrigado por assistir. — Desculpe sido— — Uma entrevista direita — — — — A CIDADE NO BRASIL